Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para uma dica? Hoje o assunto vai ficar sério, hein? Olha essa orelhinha maravilhosa no biquinho de pato, 5,5 cm, gente. Isso aqui foi uma encomenda que me trouxe um desafio, não tinha feito ainda. Ainda criei aqui o gabarito, tá? Para poder estar fazendo. E ó, o biquinho de pato é 5,5 cm, a orelhinha fica com 9 cm de largura e 7,5 cm de altura. Fica uma coisa muito fofa, fica levíssima, tá? Dá para fazer também na tiarinha de bebê. Acho que vai ficar muito fofa, ainda não fiz, mas vou fazer. Fica em pele, ó. Fica bem em pézinho. Ficou um material super econômico, lindo e fácil de fazer, tá? E não machuca pelo peso, tá bom? Vou deixar aqui de ladinho que agora nós já vamos começar o passo a passo. Eu vou começar fazendo o gabarito com vocês, tá? Aqui eu estou usando uma papeleta, porque é um papel mais grossinho. Você pode usar até papelão de caixa mesmo, ó. Já tem um gabarito pronto. Aliás, tem vários, mas deixei esse aqui pronto. Mas eu vou fazer um para vocês verem como é fácil de fazer. Para isso eu vou usar esse rolinho, tá? De fio, que tem a largura de 4,5 cm. Para poder me auxiliar, para ficar bem certinho as bolinhas da orelha. Então eu vou colocar aqui, ó. E outra dica importante. Proteja a mesa, tá? Que nós vamos trabalhar com ferro de solda e vai marcar. Então eu peguei essa tábua aqui, essa base, para poder proteger a minha mesa. Agora nós vamos circular. Eu vou botar bem próximo do final da folha para ficar bem certinho na altura ali, ó. Circulei a primeira. Olha lá, ó. Fiz a primeira bolinha. Agora eu vou dar uma distância de meio centímetro de uma para a outra e deixá-las bem retinhas. E vou fazer a segunda ali. Elas não são coladas. Elas têm uma distância de meio centímetro. Mas tem que ficar bem certinha, olha lá, ó. Contornei a segunda. Agora, ali ficou desse jeitinho. Eu vou dar um risquinho aqui, tá? E aqui embaixo eu vou fazer uma base na largura de 4 cm. Então eu vou dar um risquinho aqui, deixando no meio, centralizando ali, ó. 4 cm, olha lá. Não é difícil de fazer. Aí você vai pegar a tesoura e você vai recortar, tá bom? Mas você vai recortar essa base que nós riscamos bem certinho. Eu já vou deixar aqui de lado, porque o meu já tá pronto. Vocês viram como que é feito e eu vou usar ele. Então, ó, eu vou usar esse aqui para ser mais rápido, porque vai ficar igualzinho e vão agilizar, né? Então vamos lá. Eu vou usar o feltro preto e o tule preto também. Esse tule tem uns brilhos, tá vendo? Mas você pode fazer só com o feltro também, tá, gente? Eu acho que fica lindo também só com o feltro. Eu botei com o brilho para poder dar um toque a mais. E se for fazer só com o feltro, usa dois pedacinhos de feltro. Aqui eu vou cortar só para tirar o excesso do feltro. Para poder facilitar no passo a passo. E o mesmo eu vou fazer com o tule, tá? Deixa eu tirar dois pedaços. Então eu vou pegar, ó, vamos colocar um tule embaixo, o feltro no meio, outro tule em cima, pedacinho, né? Ali, ó, desse jeitinho aqui. Agora nós vamos colocar o gabarito. Aí eu vou pegar o ferro de solda e vou contornar. Esse ferro de solda aqui, ele é o de 40, tá? A potência dele. E vou pegar aqui, ó, e eu vou começar contornando pelo meio, tá? Para poder a posição aqui ficar mais fácil. Porque na frente da câmera fica um pouco apastada das minhas mãos. E o ferro de solda não pode encostar de jeito nenhum nos meus dedos, gente. Acredite que eu sou dessas, tá? Se estiver um pouco distante, eu encosto a pistola, eu encosto na maquininha de selar, eu encosto o ferro de solda. E faz parte, né? Então eu vou contornando. E com isso, já vai selando e cortando. Vocês vão ver, tá? Eu amei esse material aqui. Ele trouxe delicadeza, leveza e facilidade. Gente, fora que ficou econômico e lindo. Quero fazer ele agora na opção desse modelo assim. Mas para Páscoa, né? Ano que vem, quero vir com os modelinhos assim. E assim vai indo. As ideias vão surgindo. Ó, tirei o excesso, tá vendo? Já sai certinho. Agora a gente vai tirar, ó. Pode ver que marcou a mesa de novo. E quando você tira o gabarito, ele já sai prontinho, tá vendo? Aí é só, você não pode selar por causa do tule, tá? Você não pode usar isqueiro. E aqui, ó, como ficou. Por isso que eu protegi a mesa, tá? Por causa do ferro de solda. Agora a gente vai dobrar essa parte de baixo. Porque nós vamos colocar lá no bico. Não dá nem para marcar com isqueiro aqui. Se você colocar o isqueiro aqui, o tule vai queimar. Então agora eu vou pegar o biquinho de pato. Cinco centímetros e meio. Já está com a borrachinha etiquetada, encapada, tá? Ó, perfeitinho, prontinho para a gente adaptar. Vou passar cola quente e colocar nessa posição. Eu dobrei aqui. Aí venho aqui na parte de baixo. Vou passar um pouco de cola quente. Não muito, gente, para não sujar o bico de pato. Para não ficar aparecendo a cola quente, ó. E vou colocar desse jeitinho aqui. Agora eu vou deixar aqui secando. Deixa eu só dobrar para firmar bem. Olha lá. Tá vendo? Faz essa dobra e deixa ele secando. Enquanto isso... Então vamos fazer um lacinho enquanto é isso. Aqui eu vou usar a fita espelhada número 9. É a rosa pink. E eu vou usar 16 centímetros e meio, tá? Para poder fazer o lacinho do vídeo. Vamos fazer um gravatinho. Vou dobrar no meio. Aí eu vou pegar e vou marcar aqui com o alfinete. Coloquei o alfinete para poder pegar o meio. Agora eu dobro para um lado e dobro para o outro, passando um pouquinho o alfinete. Aí eu vou dar 6 pontos, tá? Porque é o gravatinho. Começando pela parte de cima, a gente vai dar 1... 1... 1... 1... 1... 2... 3... Peraí que essa fita aqui... Ela dá meio que uma agarrada, porque ela é aquela espelhada. A de poar também deve ficar uma graça, gente. Eu acho que eu vou fazer um de poar. Vamos lá, né? Agora, ó. 5... E 6... Vou fazer o de poar e vou botar lá nos stories. Então, ó. Se você ainda não está seguindo lá no Insta, você vai lá, segue e acompanha que eu vou colocar uma orelhinha com a fita de poar lá. Esse eu não gosto de fazer essa volta aqui, não, tá? Virar a linha e rodar, não. Mas como é espelhada para ficar mais firme, eu vou fazer essa seção nesse lacinho que eu gosto do ponto invisível. Então, rodei. Agora eu vou passar aqui dentro. E vou puxar e cortar. Tá prontinho o laço. Nós vamos fazer o acabamento com a fita número 2. Eu vou passar a cola quente. Eu vou pegar essa fita pré-espontada. Pré-espontada número 2, rosa pink. Para fazer esse acabamento. Vou dar duas voltinhas, tá? Aí eu vou cortar. Então, ó. Cortei. Agora eu vou fazer o acabamento com a cola quente. Então, deixa eu passar a cola quente. Agora apertar para finalizar. Dá aquela ajeitadinha. Prontinho. Prontinho. Do jeitinho que eu quero que ele fique certinho. Agora eu vou virar. Vou passar cola quente aqui na parte de trás. Porque isso aqui vai trazer segurança para a orelhinha ficar em pé, tá? Então, ó. Aí eu vou e coloco ele bem em pé no biquinho de pato. E aperto nas orelhinhas. Olha lá. Agora deixa eu apertar para a cola dele ir bem na orelhinha. Agora eu vou dar uma levantada aqui embaixo e passar um pouco de cola quente para colar o lacinho no bico de pato. Desse jeitinho aqui que vocês estão vendo, ó. Então, agora eu vou dar uma ajeitada. Vou deixar secando para a cola voltar à consistência. E olha que lindo que ele fica. E eu estou apaixonada. Olha que lindo. Tá aqui mais uma super dica para vocês. Olha que fofo. Amei. Me diz aí o que vocês acharam. Tanto no rosa pink quanto no vermelho. E agora eu vou fazer ele na poá, tá? Vai lá. Acompanha lá no Insta. Vou colocar nos stories exclusivamente para vocês. Se você se fizer, por favor, me marca lá no Insta, tá? Marca o arroba lá. Tá aqui meu Insta aqui que eu quero ver, hein, gente? E me diz aí o que vocês acharam. E, ó, até a próxima dica. Um beijo!